...eis iam morrer, lógica não que eles iam morrer... A lógica é que eles não entendem. A lógica diz que por que é o que é o caso do fogo? Eu tenho que usar, eu tenho que usar. Porque o fogo é o poder de mudar o estado da natureza. Na história do Zé, ele vai escrever na história do Debreu, que quando eles foram lançados, o abenço foi nao de fogo ardente. O fogo, o risco, ele tá na minha vida. Cadê as leis? Cadê as leis da física? Gente, na presença do Senhor, não tem medo de ciência. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Você serve ao Deus todo.